Fala Família Futuresport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha. Família, após o fim das suas feiras, né? E voltar à Itália, Cristiano Ronaldo confirma a saída para o Paris Saint-Germain, né? Ele tá chegando, até sua própria esposa confirmou isso, né? E aí, quer saber mais? Fui até o final e vamos lá. Cristiano Ronaldo e Neymar Júnior juntos é família, é isso mesmo, né? A viagem da esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodrigues, à França, né? Segundo a mídia francesa, ela teria ido em busca de comprar uma casa, né? Uma mansão, para onde será o novo destino de Cristiano Ronaldo, né? O PSG, segundo vários jornais, mano? Então, isso aumentou ainda mais, né? Confirmou a sua ida para o PSG. Ela postou uma foto no Instagram com a legenda, né? Bom dia, França. Bom dia, Paris. A mídia italiana, né? Já vem falando há vários dias, mano, que Cristiano Ronaldo está insatisfeito na Juventus, né? E que vai sair do clube, mano? Ele tem contrato, né? Até junho de 2022. E a Juventus não está podendo pagar mais o seu salário, né? Por causa dessa crise que o mundo está passando, né? E por isso, segundo o jornal Tutor Sport, a Juventus já definiu um preço aí para vender Cristiano Ronaldo para o Paris Saint-Germain, né? Que é de 30 milhões de euros, né? Cerca de 170 milhões de reais. Isso aí, claro, é troco de pão para o Paris Saint-Germain, né? Que segundo a imprensa francesa, o PSG tem 1,4 bilhões de reais só para investir em transferências, né? Contratações de jogadores nesta temporada. E também, segundo o próprio jornal italiano Tutor Sport, a esposa de Cristiano Ronaldo teria revelado, né? Teria dito para amigos próximos de que o CR7, sim, vai jogar no PSG, né? Que ele vai jogar na França. E também, um jornalista muito conceituado lá na Itália, o Gianluca Di Masio, revelou de que o próprio CR7 entrou em contato com a direção do Paris Saint-Germain, né? E dito, sim, que aceita a proposta do clube e que logo, logo vai chegar à França para assinar o seu contrato, né? Ele, claro, se reapresentou à Juventus, né? Porque ainda tem contato com o clube. Aí já para resolver a sua saída, né? A imprensa italiana também revelou que já teve uma reunião aí entre as duas partes, né? O CR7 e a Juventus. Claro que foi para definir o seu futuro, né? Sobre a sua saída aí da Juventus rumo ao Paris Saint-Germain, né? Fala-se que também a Juventus vai aí, né? Fazer a troca, né? Pode fazer uma troca aí entre Cristiano Ronaldo por Mauro Icardi, que interessa muito, né? Ao novo técnico da Juventus, Max Miliano Alegre. Então, tem várias opções aí. Esse seu vídeo também, deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri